O meu nome é Letícia, tenho 20 anos e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a Duny Anise e a viagem até a África do Sul. Eu fiquei sabendo da viagem com apenas 3 meses de antecedência, era todo o tempo que eu tinha para conseguir todo o recurso necessário para ir. Deus foi muito lindo e fiel, moveu todas as coisas que eu precisava em apenas um mês e meio e tinha todo o recurso necessário para viajar. Eu resolvi vender alguns doces para conseguir esse valor e o senhor começou a enviar pessoas para investir nesse projeto junto comigo, pessoas para orarem por mim e tudo correu de uma forma milagrosa a ponto de eu conseguir todo o valor que eu precisava em menos tempo do que eu precisava. A viagem até lá foi algo totalmente incrível, a experiência de estar com eles, de ser imerso na sua cultura, de viver e presenciar o amor de uma forma tão nítida e real, de sentir a esperança daquele povo maravilhoso, de viver aquela cultura foi algo totalmente incrível. A gente volta de lá com um olhar diferente das pessoas, olhando o mundo ao redor de uma forma diferente, sentindo as pessoas de uma forma diferente, conseguindo sim enxergar um futuro melhor, tendo mais esperança, sabe? Então eu quero encorajar você que tem um desejo no coração de fazer o bem a alguém, a se envolver com esse projeto, a fazer parte disso, sabe? E a se permitir ser ferramenta de esperança, ser um canal de amor na vida de alguém. Então vai lá e se inscreve no nosso próximo viagem missionária e faça o bem a alguém e tenha a experiência maravilhosa que é ser transformado pelo amor.